E aí galera, beleza? Aqui é o Alucard, hoje trazendo os games mais esperados do ano. Eu fiz uma breve descrição de cada um deles e coloquei data de lançamento e plataformas que serão lançados. Então já deixa o like aí e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Vamos começar! Continuação do aclamado exclusivo da Microsoft, Ori The Will of Wisps é um metroidvania com gráfico muito bem desenhado. Ele parece manter a boa jogabilidade e a ótima trilha sonora. O game chega dia 11 de março e lembrando que os exclusivos da Microsoft já saem no seu lançamento no Xbox Game Pass. Então já assina e aproveita esse que tem tudo para ser um excelente game. Outro grande lançamento que sai em março é Doom Eternal. A continuação direta do Doom de 2016, ele traz de volta a ótima jogabilidade e gráficos do anterior. No enredo desse Doom, as forças do inferno invadiram a Terra e cabe a gente pedir que elas dominem o planeta. Esse Doom parece estar mais sangrento e com maior variedade de armas. O jogo está bem bonito e também vai ter o modo multiplayer. Ele chega agora dia 20 de março no Xbox One, PS4 e PC. Mais tarde ele chega também no Nintendo Switch. Esse é um dos meus favoritos. Resident Evil 3 Remake tem tudo para ser um dos melhores games do ano. A Capcom acertou muito no Remake do Resident Evil 2. Eu joguei bastante ele. Tem até vídeo aqui no canal e com certeza eu pretendo trazer vídeo do Resident Evil 3. O game chega agora no começo de abril e abril é o mês do meu aniversário. Então o Resident Evil Remake é um presente aqui para os fãs como eu. Que aliás, o Resident Evil 3, o antigo, o do PlayStation 1, sempre foi o meu favorito. Eu joguei ele no PlayStation 1 e também saiu uma versão para o Dreamcast. Também eu cheguei a jogar a versão do Dreamcast e terminar as duas versões. Então vocês imaginam como eu estou ansioso para jogar esse remake. O game chega agora dia 13 de abril. Outro grande remake e muito esperado pelos fãs da saga é Final Fantasy 7. É um game que foi anunciado há muitos anos atrás e finalmente vai chegar agora em abril. No lançamento ele é exclusivo do PlayStation 4. Ele chega um ano depois, em 2021, no Xbox e possivelmente no PC. Mas nada confirmado. O game está incrível. Eu joguei a demo no PlayStation 4 e fiquei muito ansioso pelo lançamento. Eu cheguei a jogar na época no PlayStation 1, quando saiu o game foi revolucionário. Recentemente saiu a mesma versão antiga do PlayStation 1 em HD. Eu joguei essa versão no Xbox One e fiz 100%. Aliás, eu fui o primeiro BR a fazer 100% no game, segundo os sites de ranqueamento. Pois eu sou muito fã de Final Fantasy. E esse remake é um presente para todos os fãs. E também saindo em abril, mês do meu aniversário, vai ser um grande mês. O game chega dia 10 de abril para PlayStation 4. Outro game muito esperado pelos fãs é The Last of Fuss Part 2. O game tem a difícil missão de manter o mesmo nível do anterior, que é considerado por muitos como um dos maiores games da década. A história ocorre 5 anos depois dos eventos do primeiro game e 25 anos depois da epidemia que destruiu o mundo, por causa de uma mutação de fungo. Ao contrário do primeiro game, em parte 2 a gente controla a Ellie em vez do Joel. The Last of Fuss Part 2 chega dia 29 de maio exclusivo para PlayStation 4. Ghost of Tsushima traz um lindo mundo aberto se passando em 1274 no Japão. O game gira em torno do último samurai da ilha Tsushima, Jin Sakai. Ele vai ter que dominar um novo estilo de luta chamado O Caminho do Ghost, para derrotar as forças mangóis e lutar pela liberdade e pela independência do Japão. No trailer de gameplay, dá para ver que o foco do game é no combate. Os gráficos estão muito bonitos. Eu só espero que a jogabilidade seja fluida e que tenha muita exploração. Ghost of Tsushima chega dia 26 de junho, exclusivo do PlayStation 4. Outro game que eu espero bastante é o Marvel Avengers. Eu sou muito fã dos Vingadores e espero que o game seja tão bom quanto os filmes. Tem poucos detalhes sobre a história, mas ela se inicia quando os Vingadores estão inaugurando o seu próprio porta-aviões e com uma energia experimental. Mas algo dá errado e um acidente catastrófico destrói a cidade e acaba matando o Capitão América. Coupados pela tragédia, os Vingadores se separam. E daí, 5 anos depois, o mundo está em perigo e a esperança é reunir toda a equipe. O game chega dia 4 de setembro para PlayStation 4, Xbox One e PC. O hype para Cyberpunk 2077 está grande. Vindo da desenvolvedora do The Witcher, com trailers muito bons, o jogo promete gráficos excelentes e jogabilidade bem frenética. A ambientação é muito futurista. Sobre a história, ele é uma adaptação do jogo de RPG de mesa, Cyberpunk 2020. Então a história do game se passa 57 anos depois, na cidade de Night City, na Califórnia. Nesse futuro, a tecnologia ultramoderna, pois existe com a sociedade humana já degenerada. A história parece ser bem legal. Tem tudo para dar certo. As primeiras impressões do game foram muito boas. Ele vai ser em modo primeira pessoa. Ele estava marcado para ser lançado agora, no começo do ano, mas ele foi adiado. Cyberpunk tem tudo para ser um dos melhores games do ano, se não for o melhor. Ele chega dia 17 de setembro para Xbox One, PS4 e PC. O game também vai ser lançado para a nova geração, o Xbox Series X e o PS5. Exclusivo da Microsoft, Halo Infinite promete ser um game grandioso e usar o poder máximo do Xbox One. Isso ainda já no lançamento do novo Xbox Series X. O jogo continua a história do Master Chief se passando em um anel de Halo. Halo, precisamente o Anel Zeta, ou Instalação 7, com o Chief já recebendo a nova armadura, a Mark VI. Eu gosto bastante da saga Halo. Eu não consigo escolher o meu favorito, ficou dividido entre o Halo 1, que é o combate em Valve, e o Halo 3. O Halo Heat também acho bom, apesar dele não ter a presença do Master Chief. É um Halo que ficou muito bom. Ainda tem pouca informação do game, mas acredito que na E3 desse ano já vamos ter mais novidades. Eu tenho certeza que Halo Infinite vai ser um dos melhores jogos do ano. A data de lançamento ainda não foi revelada, mas sai no final desse ano. E como os exclusivos do Xbox saem já no lançamento no Game Pass, então vale muito a pena ter a assinatura e já poder estar jogando esse incrível jogo. Esse último aqui é uma menção honrosa, um game que ainda não foi anunciado, mas que eu espero muito, que é o novo Forza, que vai ser o Forza Horizon 5 ou o Motorsport 8. Pela ordem, seria o Motorsport 8, pois o último que saiu foi o Horizon 4. Mas não tem nada confirmado, possivelmente na E3 desse ano vão anunciar. O trailer aqui de fundo é feito por um fã e ficou muito bom, é do canal Racing Maniac. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada lá no trabalho do cara, ficou muito bom mesmo. Eu dei uma modificada, pra não ficar igual, mas eu gostaria bastante que fosse no Brasil. No Brasil ou no Japão, acho que num desses dois países seria muito legal. Então é isso pessoal, deixa aí nos comentários o game que você mais espera nesse ano, e se quer que eu traga mais vídeos desse de informação, dá trabalho, mas eu gosto muito de fazer, beleza? E se gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. A todo mundo que assistiu, muito obrigado e até mais.